Presentes de Natal, de amigo oculto, lembrancinhas para aquelas confraternizações do trabalho e da família, roupa nova para as viagens e as festas de fim de ano. É, parece que esse ano o 13º salário vai ter outros destinos além desses. Pouco para pagar a conta e outra parte para fazer uma ceiazinha para Natal. Pagar as contas, né? Mas você vai pagar a conta, vai fazer festa, vai viajar? Com certeza. Vai pagar a conta? Vai pagar a conta. Mais da metade já está comprometido com a conta? Todo. O 13º inteiro? Exatamente. Não vou gastar em nada, vai ser para reservas, porque a gente não sabe como vai ser 2017. Eu queria comprar. Estou pagando um tratamento dentário e vou viajar com a minha família para passar o Natal com meu pai. A gente está querendo pagar umas contas que a gente deixou do ano passado para entrar o ano livre. Aí vamos ver o que vai dar esse 13º mesmo. E vai sobrar alguma coisa para a festa, para a viagem? Bom, acho que vai ter uma ceia de Natal mais cheia, né? Que eu vou trazer a minha mãe para cá agora e a gente quer passar o Natal junto e final de ano. Olá, a gente está aqui na Fê Comércio do Distrito Federal. A gente vai conversar com o presidente da Fê Comércio, Ademir Santana. E ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o impacto do 13º na economia. Presidente, a gente conversou com algumas pessoas nos shoppings, nas ruas. E a maioria diz que o 13º, pelo menos a metade, está comprometido com algumas dívidas, com outros compromissos, que não as compras de fim de ano. O que o setor está achando? Na verdade, o 13º incrementa todas as vendas, todos os negócios na economia, porque é um volume muito grande de recursos. Sobentende-se que o 13º também é dividido em duas parcelas, parte em novembro e a outra parte em dezembro. Mas é evidente esse comprometimento do 13º salário com a renda, ou melhor, com as dívidas, levando em conta que há um alto índice de endividamento das famílias, notadamente no Distrito Federal, que já vem de algum tempo. Esse endividamento é objeto da nossa preocupação, porque as pessoas estão declarando claramente isso, e que vão usar o seu 13º para saudar compromissos anteriores e fazer a sua regularização financeira. Uma pesquisa da Federação em Brasília aponta que mesmo com a crise, o setor de comércios e serviços está otimista. Ele acredita que nós teremos um Natal melhor do que o ano passado, mais de 50% dos empresários do comércio acreditam nisso, e estamos certos de que mesmo os nossos trabalhadores, as pessoas, usando o 13º salário para pagar dívidas, ainda sobrará algum valor, algum percentual desse 13º salário para agraciar os seus entes queridos, comprando os presentes de Natal na capital do país.